Como é que você faz um planejamento corretamente na sua fazenda de gado de corte? O que eu vou passar aqui pra vocês hoje é uma ferramenta extremamente importante pra todo mundo, empresário, fazendeiro... Só que eu vou tentar aplicar ela o máximo possível aqui pra sistema de fazenda, já que é uma ferramenta de administração de empresas. Essa ferramenta é chamada originalmente de 5W2H, porque ela foi criada nos Estados Unidos. Mas nós vamos traduzir ela toda pra cá, aonde cada uma dessas letras, então seriam 5 palavras que começam com W e 2 palavras que começam com H, a gente vai traduzir todas essas 7 palavras pro português. Inicialmente listando elas, elas seriam o que, por que, quem, onde, quando, como e quanto. Pra que servem essas palavras? Pra você pegar o seu planejamento, por menor que ele seja, e especificar ele. Por quê? Quando você especifica, você evita retrabalho, você evita que seu funcionário fica voltando pra você pra te fazer pergunta, você já deixa tudo pronto e mastigado na mão dele. É só ele pegar e executar. Então, como que eu vou colocar isso em prática? Vamos supor que o meu planejamento atual seja começar a coletar dados de consumo no meu sistema de produção. Beleza. Quando eu falo assim pra você, fica até difícil de saber por onde que a gente começa. Pra isso que serve esse tipo de ferramenta. Você pode pegar papel e caneta pra fazer isso, ou você pode fazer isso numa planilha diretamente. Onde você coloca cada palavra dessa dentro de uma coluna. E cada linha vai ser o seu planejamento. Então, esse aí que eu falei pra você agora de coletar, fazer um controle de consumo e coleta de dados pra um sistema de produção, vai ser uma linha. Aí é que vem a parte interessante do negócio. Por quê? No momento do planejamento, pode até ser um pouco mais complicado. Porque você precisa dar muitas informações. Só que você vai facilitar tanto a vida de quem vai executar isso daqui. E a principal parte do planejamento numa fazenda tá na execução. Que geralmente é onde as fazendas não fazem. Elas são ótimas pra fazer reunião, fazer planejamento, determinar metas. Mas na hora de botar pra rodar, é onde falha o negócio. Então, vamos lá. Primeiro ponto é a palavra o quê. O quê é exatamente o que eu falei pra vocês agora no começo. Coletar informações sobre consumo no sistema de produção. Beleza. Nesse ponto, a gente falou lá no começo que tava amplo, mas agora começa a especificar. A segunda palavra, por quê? É importante quem vai executar saber o porquê que ele tá fazendo isso. Isso dá até um sentido de propósito dentro do serviço dele. Pra quê que você quer coletar informação de consumo no seu sistema de produção? Pra que eu possa ter um controle desse consumo e saber se tá consumindo mais ou se tá consumindo menos. A partir desse ponto, eu sei que eu devo tomar algumas ações caso esteja consumindo a mais. E eu sei que eu devo tomar algumas ações caso esteja consumindo a menos. Aí isso vai ser outro planejamento. Terceiro ponto, quem, importantíssimo, você determinar não sair espalhando essa demanda pra todo mundo na fazenda. Fala, ó, a partir de hoje todo mundo tem que coletar dado. Quem tiver passando perto do coxo vai lá e coleta. Não. Então, determina uma pessoa ou um grupo de pessoas pra fazer isso. Quem que é a pessoa responsável por salgar coxo? Então, deixa desenhado. Ah, é o Jackson que faz isso. Beleza. A partir de agora, o Jackson vai ficar responsável por fazer a coleta de dados do consumo dentro da fazenda. Beleza. Até agora, na nossa planilha, a gente já colocou o objetivo, que é o quê. A gente já colocou o porquê, que é o propósito do negócio. E já colocou que é o Jackson que vai fazer isso. Quarto ponto é onde. Extremamente importante. Pra cada planejamento, a gente pode ter uma estratégia diferente. Eu vou dar um exemplo pra vocês de como acontece na minha propriedade. Aonde eu faço tratamento a granel, a coleta de dados é de um jeito. Isso vai afetar lá no como, lá embaixo. Agora, aonde eu faço tratamento em sacarias, a coleta de dados é de outro jeito. Então, é importante que nessa linha eu tenha especificado em qual sistema e qual pasto que eu vou fazer isso. Então, agora, olha só. Já virou coleta de dados de consumo do sistema de produção. Aonde? Lá na engorda do pasto 5. Ou você pode agrupar, por exemplo. O pasto 5, o pasto 8, o 10, o 11 e o 12 são todos de sacaria. Beleza, coloca tudo dentro do mesmo plano de ação. Onde? Você coloca lá pasto 5, pasto 8, 10, 11, 12. Beleza. Esses vão ser desse planejamento. E aí, te abre margem pra criar um segundo planejamento. Aonde? No pasto 1, 2, 3 e 4. No pasto 6 e 7. Você tem, por exemplo, um tratamento a granel. E depois, lá no pasto 9, você tem outro tipo de tratamento. Aí, você vai no pasto aonde você tem tratamento a granel e monta um outro com um como diferente. Beleza. Mas ainda nós estamos no onde. Você determinou quais pastos ou quais glebas que você vai trabalhar esse planejamento. Tá vendo que tá ficando muito mais específico do que estava antes? Agora eu já tenho qual que é o objetivo, o porquê desse objetivo, quem que vai fazer e aonde que vai ser esse trabalho. A próxima pergunta é quando. Importantíssimo, gente. Quando que ele vai fazer isso? Nem que, às vezes, eu não determine um horário específico, mas eu determino, assim, quando for salgar coxo. Quando ele for salgar coxo, ele faz a mensuração de consumo. Porque eu falo uma coisa pra vocês. A gente tem todo tipo de funcionário na fazenda. Mas a grande maioria funciona muito melhor se ela souber em detalhes o que deve ser feito. Falando assim pra vocês, parece óbvio. Mas, na verdade, gente, não é muito bem assim, não. Se você é líder, se você é o dono de uma fazenda, você já deve ter percebido, assim, algumas vezes. Que você pede uma coisa pra uma pessoa e, às vezes, ele faz outra coisa. Por quê? Porque o que você pediu não ficou claro. Você fala assim, vou dar um exemplo, assim, bem esdrúxulo mesmo, bem fora. Lava os coxos. E aí, talvez, essa pessoa veio de uma cultura aonde coxo de água e coxo de comida é tudo chamado de coxo. E tem outras culturas que bebedouro é uma coisa e coxo é só pra comida. E aí você fala pra ele pensando nos bebedouros. Você fala, lava o coxo pensando nos bebedouros. E ele vai lá e executa o quê? Começa a lavar o coxo de comida. Não foi o que você pediu. Mas você pediu de forma muito ampla. Por isso da especificidade. O quando vai trazer exatamente isso. Mais especificidade. Se você falar pra ele e simplesmente coleta dados, ele vai tirar, talvez, um momento do dia pra ir lá e tratar dos animais. E depois, um outro momento do dia, ele vai lá pra medir. É retrabalho. O cara vai voltar duas vezes no mesmo lugar. Então, especifica pra ele. Esse exemplo. Você vai coletar os dados no momento que você estiver tratando os animais. Foi lá, tratou, volta lá e mensura. Outra forma que a gente pode especificar o quando. Já que é pra coleta de dados, e a gente tá falando de coleta de dados de consumo. Você pode fazer uma vez por semana. Funciona muito bem. Uma vez por mês. Eu faço uma vez a cada 15 dias. A cada 15 dias, chega no meu WhatsApp, o pessoal, porque já deixamos determinado quem é que coleta esses dados, chega lá no meu WhatsApp. A pessoa que for responsável, manda pra mim, de 15 em 15 dias, a coleta de todos os dados de consumo, pra gente fazer a avaliação. Agora, a próxima pergunta é o como. O como é extremamente importante. Você ter o máximo de detalhes possível. Por exemplo, dentro da minha propriedade, eu utilizo... Vocês já devem ter visto em alguns reels aí, já devem ter visto alguns vídeos eu postando. A gente utiliza um cano PVC que fica de pendurado no coxo. E coxo que não tem cobertura, ele fica debaixo do coxo. Esse cano PVC, ele tem uma ponta colada e uma ponta solta. Eu abro, lá dentro tem a planilha impressa numa folha de papel e uma caneta. Todos os coxos têm esse kit lá dentro. A forma de coleta de dados é como? A cada 15 dias, o rapaz, que fica responsável pelo monitoramento dos salgadores de coxo, ele vai lá nesse local, tira, olha, tira uma foto, fecha e guarda de novo, já que ainda tem espaço pra preencher. E manda essas fotos. Só, isso é a coleta de dados. Só que eu preciso deixar muito bem especificado no nosso planejamento como que isso deve ser feito. A cada 15 dias, no sábado, vai correr todos os coxos, retirar a tampa, retirar a papel lá de dentro, abrir a folha, tirar uma foto com o celular, enviar no grupo de WhatsApp XYZ, fechar, colocar de novo, guardar e colocar a tampa novamente. Eu falo pra vocês, essa última parte é importante, viu? Porque tem gente que, às vezes, abre e deixa do jeito que tá. E aí, a partir do como, a gente chega na última pergunta, que é o quanto. A quantidade. Quantidade é importante também. Pode ser que tenham planejamentos que não exijam esse quanto, né? Essa quantidade. Por isso que a gente tem, inclusive, quando traduz esse 5W2H pro português, a gente perde esse quanto. Ele vira o chamado 3Q1 POC. 3Q1 POC são 6 itens. O 5W2H são 7 itens. No português, a gente perde esse quanto, mas o quanto é importante em questão de volume. Vamos supor que, nesse planejamento, você determina que, aos sábados, ele tem que medir 10 coxos. E, na segunda-feira, ele tem que medir outros 5 coxos. É importante determinar quanto ou determinar que, no quanto, a gente vai escrever. Mensurar todos os coxos. Vamos supor que é uma pequena propriedade e tem 4 coxos só na propriedade. Todo sábado, ele vai mensurar todos os coxos. Quantidade. Tá tudo certo. Percebe a quantidade de detalhes que você adicionou pra um planejamento? Que, antes, era só coletar dados de consumo? O tanto que ficou mais fácil da pessoa que vai executar compreender tudo isso? Gente, isso serve pra todas as áreas da fazenda. Se você planejar corretamente, se você correr atrás, se você colocar todos os planos que você tem pra sua propriedade, até o plano, gente, de comprar parafuso. Ah, preciso comprar uma caixa de parafuso. Se você colocar no planejamento corretamente, a pessoa não vai ter dúvidas. E saiba de uma coisa. O tempo dentro da fazenda é precioso. E uma pessoa, quando você designa uma tarefa pra ela, ela precisa voltar em você pra fazer pergunta, é retrabalho. E você perde tempo. E tempo ajuda você a ganhar dinheiro ou a perder dinheiro. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse daqui é um vídeo mais explicativo de uma ferramenta extremamente importante. Provavelmente eu vou utilizar esse vídeo pra citar ele em outros vários vídeos também. Porque a gente tem uma necessidade muito grande de trazer mais planejamento pra dentro da fazenda. E essa é uma ferramenta de planejamento. Existem várias outras. Mas se você gostou desse vídeo, compartilha ele com outras pessoas que precisam melhorar o planejamento da propriedade também. Aproveita, se você não é inscrito no nosso canal, só clicar no botão se inscrever e ative as notificações aqui também. Assim você vai receber sempre que a gente lançar um vídeo novo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí